Quero falar nesse vídeo sobre a hipocrisia em relação a armas de fogo. Por exemplo, essa idosa que matou um assaltante e agora vai ser indiciada por homicídio doloso. Aí, pra quem tiver paciência, tem uma explicação aqui técnica do caso, por que ela tinha que ser indiciada e blá 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 blá. É papo de jurista pra... conversa pra boi dormir, né? Aí tem esse idoso aí de Fortaleza que deu bem galada no assaltante também, agiu muito bem, conseguiu evitar o assalto. Esse caso do aposentado de 72 anos que tirou a arma do bandido e o matou, excelente. O agricultor lá, esse japonês de Moji, 84 anos, que salvou a mulher dele, acertando o bandido na cabeça, também, de novo, a arma salvou os dois. E o mais recente, esse comerciante aí que, graças a ter uma arma, conseguiu se salvar, impediu o assalto na sua loja. E agora também está sendo indiciado por homicídio doloso, que é um verdadeiro absurdo. O sujeito está se defendendo e vai responder por homicídio doloso, com intenção de matar. Não faz sentido. E vale lembrar também, né, a crueldade dos bandidos, os menores de idade, né, que simplesmente matam e depois dizem, dão uma desculpa esfarrapada, né? Como é esse caso aí da advogada, né? Depois teve que encarar a prima dela, ou seja, é um menor de 17 anos e vem dizer que se assustou com a reação da vítima. Quer dizer que agora a vítima é que tem que se adequar, né, à profissão de bandido, né? Como aquele advogado daquele sujeito que matou o estudante na USP, né? O bandido tem ética, ética de bandido, tá bom. E a maior hipócrita nessa história é justamente a polícia, que não consegue minimamente, né, cumprir a sua promessa de dar segurança pública. E pior, volta e meia você tem que ver lá um capitão da polícia militar aconselhando as pessoas a não reagirem. Ou seja, você pensa, nossa, eles estão dando dicas pra você ficar vivo. Eles não estão nem aí, né, pra isso. Na verdade, eles estão preocupados com as estatísticas de homicídios. É isso que interessa pra polícia. Ou seja, se você reagir, né, se a probabilidade de você morrer é maior que seja, né, ou não, que não foi nesses casos aí que a gente viu, a polícia vai ficar preocupada, porque vai aumentar o número de homicídios. E aí ela vai responder por isso. Mas é só isso. Eles não estão preocupados em realmente fornecer segurança. Eles estão preocupados em facilitar a vida dos bandidos e evitar homicídios, né? Isso pra aliviar pro lado deles, é claro. E aí vamos chegar onde eu queria chegar, que é esse projeto de lei do deputado federal Rogério Peninha, lá de Santa Catarina, propondo a revogação do Estatuto do Desarmamento. Ok. Aí você vai dar uma olhada no projeto. É uma verdadeira burocracia, né? Inúmeras exigências. Eu não tô aqui pra criticar, dizendo que a situação vai piorar se esse projeto for aprovado. vai melhorar porque vai ser mais flexível, né? A gente vai ter mais chances de adquirir uma arma. Porém, a minha crítica é aquela falsa crença, não falsa, né? Porque muitos têm essa crença, mas aquele absurdo de acreditar que o Estado tem que regular o comércio de armas e munição. Então, desde quando? Se eu sou um consumidor, o sujeito é um vendedor de armas, por que eu não posso comprar? Porque o Estado acha que a população não passa de um bando de ignorantes, de idiotas que têm que ser regulados, têm que ser restringidos. Tá bom. Com toda essa regulação, com toda essa burocracia que eles colocam, eles não conseguem evitar 50 mil homicídios por ano, sendo que 92% dos homicídios a polícia não consegue resolver. E aí? Vocês vão dizer o quê agora? E a polícia em São Paulo está sofrendo uma série de ataques, ou seja, se ela não consegue se proteger, como é que ela vai proteger a população? Não faz o menor sentido. Então, qual é a solução, a melhor solução para a segurança real do indivíduo? Eu vou ser radical aqui. Primeiro, liberem a venda de armas. Comércio de armas livre para qualquer um comprar. Sem restrição. Se o sujeito fizer uma besteira, punição severa para ele. É mais fácil você concentrar nos que fazem besteira e punir severamente, aí teria que mudar toda a lei para punir de fato o sujeito que faz uma besteira com uma arma de forma injusta, do que ficar colocando restrição para todo mundo. Por causa de uma minoria, a maioria tem que pagar o preço. Outro ponto, reduzir os impostos de empresas de segurança, facilitar esse mercado da segurança privada para quem quiser contratar. O sujeito que, de repente, não quer lidar com armas de fogo, então contrata uma empresa de segurança. Promover concorrência e baratear o custo. Terceiro ponto, legalizar o aborto. Por quê? Porque possibilitar o aborto de filho indesejado vai fazer com que você tire da sociedade um indivíduo que seria criado da pior forma possível e que teria maior probabilidade de virar um bandido. Ou seja, a crítica que eu faço ao Estado, ela permanece em qualquer caso que eu possa mostrar. Então, o Estado, ele te rouba através de impostos, forçando você a pagar por um serviço que você não contratou. Um serviço obrigatório, não tem como você avaliar o sucesso dele. Não é como contratar um serviço de uma empresa onde você voluntariamente escolhe e compra aquele serviço ou produto. Começa por aí. Segurança pública é um lixo. Nem a polícia consegue se proteger, e muito menos proteger a população. Vai ser uma ilusão eterna. Dificultam o acesso a armas de fogo. E quando você tem uma arma legal, como é o caso do comerciante lá que tem uma arma legal, e usa ela para se defender e matar o bandido que é o correto, simplesmente vai ser indiciado por homicídio doloso. Gasta-se uma dinheirama em processo, um tempo absurdo, para apurar algo óbvio. Ou o caso da idosa, né? A idosa agora virou uma cidadã perigosíssima para o Estado. Imagina. Ela tinha uma arma lá de sei lá quantos anos atrás, de décadas atrás, e aquilo que salvou a vida dela. Pelo jeito, para o jurista, seria preferível, então, ela se render, fazer aquele gesto soldapaz, contar com a boa vontade do bandido, depois que ele fizer tudo, depois que ela morrer, aí, bom, vai fazer o quê? Vai ligar para o 190? Lembrando que a Suíça é o país mais armado do mundo, nem Hitler teve a ousadia de invadir a Suíça. E não me venham falar aquele argumento besta de falar que a população brasileira não está preparada para ter armas. Isso aí é argumento típico de intelectual, que se acha superior aos outros. Não é você que vai decidir se alguém está preparado ou não. Então, é basicamente isso. No Brasil, apesar de termos inúmeras leis e uma Constituição gorda, inchada, você só tem um direito garantido, o direito de morrer. A CIDADE NO BRASIL